Os agricultores do Douro estão à beira de um ataque de nervos, porque há mais de um mês foram abertas as candidaturas a fundos comunitários. Mas, desde então, a resposta do sistema informático é sempre a mesma. Umas três, quatro vezes seguidas para fazer a candidatura e, afinal, chego aqui, bato sempre no vermelho. Isto arrasta bastantes custos. Números avançados no final da semana passada, mas é nacionais, portanto, aquilo que já deveríamos ter numa situação normal, 50 mil candidaturas metidas a nível nacional, estavam 2 mil. A juntar aos atrasos dos pagamentos dos anos anteriores, está o receio de que este ano não se formalizem as candidaturas comunitárias. Guardávamos ou seguros, ou seguros agrícolas, ou comprar os fertilizantes, uma pessoa precisava deste dinheiro e contava com ele naquela altura, como eles ainda não pagaram, agora estamos num impasse. E a resposta do Ministério da Agricultura está longe de ser uma segurança. O senhor diretor regional tomou nota, mas a única coisa que se comprometeu foi de que faria chegar estas nossas reclamações, as nossas preocupações ao Ministério. Em relação a 2011, mais de 50 mil candidaturas de agricultores a fundos comunitários já deviam ter sido submetidas, mas as dificuldades com o sistema informático está a alarmar o setor, que teme que estas ajudas se percam em 2012.